E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe hoje o ex-ministro do Trabalho de João Goulart, testemunha do golpe militar que depôs o presidente da República em 1964 e resultou cruenta ditadura por 21 anos. Almino Afonso, um dos fundadores do PMDB, tem extensa história política com ação de destaque como deputado federal, secretário estadual, ministro de Estado e vice-governador de São Paulo. Muito obrigada, doutor Almino, por estar conosco. E eu quero mostrar o livro que foi lançado ontem, autoria de Almino Afonso, em 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, Almino Afonso. Um livro que no lançamento já teve a primeira edição esgotada. E ele diz que a promessa é que rapidamente nós encontraremos esse trabalho, 700 páginas, um livro da história do Brasil, de uma época de triste memória, importante, que todos nós conheçamos com detalhes. Almino, eu quero começar com, dentre as muitas razões que são apresentadas por analistas, no sentido de explicar o golpe militar, justificar, uma delas é que, além de ser uma medida no sentido de corrigir, defender a democracia, corrigir as distorções da economia com uma inflação muito elevada, e mesmo um avanço de comunismo, defesa da fé, da religião, etc., é que João Goulart estaria preparando um golpe junto do Partido Comunista, e que então foi o golpe militar algo que se antecipou. Isso corresponde à verdade dos fatos? Isso é uma das falsidades essenciais. Em torno dessa tese, a conspiração foi montada de alto a baixo, sobretudo no setor militar. Como João Goulart pretendeu um golpe militar e montar um ministério de uma grandeza excepcional, com o João Mangabeiro, um dos maiores constitucionalistas, Santiago Dantas, Celso Furtado, Jair Mírio de Moraes, estas figuras estariam com ele compondo um ministério para um golpe militar. B. João Goulart era um grande proprietário de terras. Fazer um golpe de Estado em aliança com o Partido Comunista, e ele como ficaria nesse novo governo? É tão espantosa esta tese, que só se explica por uma campanha absolutamente massiva para vender esta imagem, buscando com isto tentar um apoio da opinião pública contra ele. Apoio da opinião pública. É interessante que analistas também entendem que nós não devemos falar golpe militar, mas um golpe civil militar, considerando que parte da população apoiou o golpe. Muitos civis subscreveram o golpe e, inclusive, conspiraram para que ele acontecesse. Nesse sentido, na sua opinião, devemos falar golpe militar, ditadura militar ou golpe civil militar, ditadura civil militar? O golpe, sem dúvida, foi uma mistura dos civis e militares. Mas não se dá golpe sem militar. Portanto, é um jogo verbal sem nenhum significado. Mas a segunda parte da sua pergunta me parece mais importante, que a opinião pública estava a favor do golpe. Isto é outra falsidade espantosa. Há uma pesquisa do Ibope, feita 15 dias antes do golpe, e outra, 5 dias antes do golpe. Esta pesquisa ficou guardada, sem ser exposta, durante anos, até que recentemente, nos arquivos de Campinas, se acharam. Há uma entrevista de Antônio Dias, que é um grande jornalista de renome, sobre o que foi a pesquisa. Minha apresada amiga, em São Paulo, o Jango tinha 66% de apoio. E há uma pergunta, eu estou entrevistado, em 15 estados da federação, se eventualmente ele pudesse ser candidato, o apoiaria 43% diz que sim. Numa hora que já havia candidaturas mais do que explícita. Juscelino, Lacerda, Magalhães ou Ademar? Mas isso na eleição, Almeida Afonso, na época do golpe, em que Jango foi deposto, a parte da população foi aquela marcha, a própria Igreja Católica. Uma população que foi para a rua, sem nenhuma dúvida, eu assisti. A imprensa. Eu assisti a população, a população que foi 200, 300, 500 mil, não importa. Mas a pesquisa não revela, revela que a opinião pública, no conjunto, não foi só São Paulo, foi nos demais estados, estava a favor dele. Estava a favor da reforma agrária, que se dizia que não era aceita. 76% da população era a favor. Não, o presidente João Goulart caiu, porque as forças armadas, absolutamente, eu diria, envolvidas na tese do comunismo, tiveram uma coesão que, em tese, nunca havia. A questão da apuração das responsabilidades, está toda uma polêmica aí sobre revisão da lei da anistia ou não. Mas, antes de saber se o senhor apoia a revisão da anistia, eu gostaria de saber, nessa apuração das responsabilidades, por que é que ninguém cobra dos civis que conspiraram, dos civis que participaram, dos civis que silenciaram sobre torturas e assassinatos. Depois, muitos mudaram de lado e ficaram contra a ditadura. Isso repara o apoio que der inicialmente para que ela acontecesse, a ponto de, hoje em dia, ninguém tocar no nome deles. Quando se fala em apuração de responsabilidade, fala-se apenas em relação aos militares. Por quê? Minha prezada amiga, se eu tivesse direito de voto para decidir, eu aceitaria de imediato a revisão da lei de anistia. Precisamente para isto, para colocar na cadeia os grandes responsáveis por crimes monstruosos que se fizeram. A maneira do que fizeram no Chile, a maneira do que fizeram na Argentina, no Uruguai, e nós não. Agora, dizem os sociólogos que se existe uma coisa chamada correlação de forças sociais. Enquanto essa correlação não há, e não houve no instante que se votou a lei de anistia, é inútil a tese, ela não se realiza. Eu suponho que agora, com pesquisa recente, que revela já quase metade da população a favor, talvez isto passe a influir e, portanto, possamos ter, em algum momento, um tribunal que realmente julgue a quantos traíram a democracia e o amanhã do nosso país. A última questão, tendo a experiência vivida, estando lá na ocasião do golpe que resultou a ditadura que todos deploramos, hoje, o país toma conhecimento tanto se tem falado dela. Qual foi a grande lição? O que o Brasil aprende com os anos chamados, anos de chumbo, dessa triste ditadura militar? Eu diria discutirmos esse passado, realmente confrontando as opiniões, para que o povo, hoje, possa julgar com maior seriedade, por conhecer, aquilo que foi. Ou seja, tirar da história as lições. Foram anos e anos que, apesar da grande imprensa ter apoiado o golpe, ela própria ficou sufocada durante o regime militar. que se abra, a partir de agora, está se abrindo, o grande debate, porque há muitas histórias para serem contadas. E a grande verdade é para ser ensinada. Sem, realmente, uma liberdade pública, que assegure a todos o livre pensamento, o país não avança, é sufocado. Muito obrigada por sua entrevista. Muito obrigada, Rosane. Uma boa noite. Obrigada. Gabriel. Obrigada.